Você falou um detalhe que eu queria saber, você chegou a jantar com os manos do Real Madrid? Jantei com a... nós jantamos ali, tava o seu Juan Figa, né? E veio o presidente do Real Madrid, o Lourenço Sanzi, o Pirri. E tava eu e o Zé Roberto, o lateral esquerdo, sabe o Zé? E naquela época existia a lei do passe. Só que você assinasse, a briga ia pra FIFA. O Zé Roberto assinou. Eu não quis assinar. Falei, porra, meus pais dependiam de mim, eu tava acabando a primeira casa dos meus pais. Mas eu falei, não, não vou assinar não, eu me arrependo até hoje. Você não se arrepende da minha vida, mano. Ah, mas você pensou na sua família, Luizão, querendo ou não? Não, sim, lógico. Porque eu fiquei, falei, pô, vou ficar sem salário, dar uma briga, eu vou ficar um tempão, né, cara? E eu fiquei meio com medo. E querendo ou não, você já era o alicerce da sua família, imagina essa época? Ah, já era desde... Desde 16, 17 anos. Então, eu também acho que não assinaria, não. É, pipoquei. É, você vê, mas ele citou dois, né, como às vezes as escolhas são diferentes. Mas depois veio o La Coruña na mesma... Depois o La Coruña veio em 97, aí eu fui pra La Coruña. Foi legal jogar na Espanha esse tempinho aí? Poxa, maravilhoso lá, cara. A La Coruña é demais. É uma pena que eu fui com 21 anos, né? Não tinha hoje, né, redes sociais, não tinha internet legal, não tinha... Não pegava uma Globo lá, não pegava porra nenhuma. Você tinha falta daqui, né? É, e porra, aí com todo respeito, né? Que a gente pegava geral, mulher pra caralho, porra, balada pra caralho. La Coruña, porra, não tem porra nenhuma naquela época, imagina 97. Com 21 anos. Com 21 anos, voando. Aqui, pô, dinheiro no bolso. Aqui saiu todo mundo, balada, morar na cobertura, sozinho. Aí eu fui morar, aí eu levei meus pais pra lá. Aí eu fui morar no... Mudou a vida total. Não, aí eu fui morar no... Voltou a coirar a berça, mano. Berça, mano. Não, aí eu fui morar... Meu filho, tira a toalha da cama. Aí eu fui morar na cidade, eu fui morar no... 15 quilômetros de La Coruña, fui morar em umas casas, sabe? Pra meus pais ficarem tranquilos, tudo. Comprei cachorro, tudo. Aí falta... Aí com dois meses meus pais tiveram que voltar, cara. Que meu avô tinha passado mal. Pô, aí fiquei em La Coruña, não. Ficava lá longe, mano. Sozinho. Aí eu levei dois amigos pra lá, poxa, aí... Meus amigos, poxa, aí eu, enquanto eu treinava, eles ficavam dormindo até duas da tarde. Eu chegava pra comer e lá dormindo ainda. Não dava nenhuma moral na casa. Aí em La Coruña só tinha uma xeroquivinha, era minha. Eles saiam pra balada e eu dormindo pra tudo, mas achava que era eu. Fudeu tudo, pô. Mas você ficou quanto tempo lá? Fiquei um ano quase, oito, nove meses. E já vota pro Corinthians? Aí eu voto pro Vasco.